Saio de casa o sol Ainda não mostrou sua cor Tenho os meus pés como passagem Pra onde quer que eu vou ir Atira, cola, vou Ouvindo uma outra canção Que se transforma em chamado de motivação O vento frio da morada Vem de encontro ao meu rosto Ouço os meus passos Ecoando pelas ruas sem ninguém E o suor cai pelos meus poros Me sinto um tanto bem Mais vivo que a cidade que se vai Para viver melhor Devo deixar o pó A vida é atividade Não há dom maior E se desfaz um nó A mente e o corpo um só Pensar, sentir equilibrados Por um bem maior A vida é atividade A vida é atividade A vida é atividade Para viver melhor Devo deixar o pó A vida é atividade Não há dor maior E se desfaz o nó A mente e o corpo um só Meus a sentir equilibrado Se for um bem maior Chego em casa agora O sol já se faz em flor Todo esforço feito Traz um bem-estar Que me convém Sei que sou capaz Buscando sempre mais Me sinto um tanto bem Mais vivo a cada dia Que se vai 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 Vai